Eu tô virando copo de segunda a segunda Tudo isso depois que levei um pé na bunda Minha vida transformou Cê quer saber quem mudou Não tenho hora pra voltar pra casa Eu descobri que ser solteiro é massa Passarinho voou e desapegou Espécie rara presa é pecado Graças a Deus eu fui desalgemado E agora pra comemorar que eu tô lendo Levanta a mão e faz um meio coração E faz um C, C de cachaceiro Quem aí deu tchau pro ex e não tá mais sofrendo Faz um C, levanta a mão, C de cachaceiro Se todo mundo morrer eu decidi morrer solteiro Tenho hora pra voltar pra casa Eu descobri que ser solteiro é massa Passarinho voou e desapegou Espécie rara presa é pecado Graças a Deus eu fui desalgemado E agora pra comemorar que eu tô lendo Levanta a mão e desapegou Espécie rara presa é pecado Levanta a mão e faz um C, C de cachaceiro Se todo mundo morrer eu decidi morrer solteiro Bem melhor né E faz um C, C de cachaceiro E faz um C, C de cachaceiro Se todo mundo morrer eu decidi morrer solteiro Obrigado, obrigado galera Bom demais